E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Desde a primeira temporada, Stranger Things virou uma febre. E no vídeo de hoje, eu separei 10 curiosidades sobre Stranger Things, essa quarta temporada. E eu já aviso vocês que em breve vai ter um vídeo aqui no canal só comparando as cenas dos filmes clássicos que serviram de inspiração pra série de Stranger Things. E tem muitos, viu? Por isso, já se inscreve aqui no canal pra não perder esse vídeo. E no final, não esquece de comentar qual dessas curiosidades você não sabia. Eu tô sentindo que tem uma mosca rondando aqui o cenário, o estúdio. Eu tô sentindo. Arrasta a tela aí pra baixo e vê se o botãozinho tá vermelho. Se ele tiver, clica nele, já se inscreve no canal, já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse aqui. E claro, se você quiser acompanhar minha rotina e minhas leituras, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e estão também na descrição pra vocês. Primeira curiosidade. Os irmãos Duffer, os criadores da série de Stranger Things, disseram que eles construíram um documento com cerca de 20 páginas só sobre o mundo invertido, que foi construído justamente pros produtores da Netflix. Nesse documento, eles detalham todas as informações de como funciona o mundo invertido e, inclusive, explicam a origem de cada vilão de cada temporada da série. Sem falar que eles também explicam como derrotar esses vilões, quais portais estão abertos e como a história vai terminar. Quanto você pagaria pra ter esse documento na mão? Agora, sim, corriqueiro. Inclusive, eles deixaram bem claro que eles sabem as respostas de todas as perguntas que ainda não foram respondidas pro público. E que justamente essas respostas estão nesse documento. Gente, imagina alguém... Alguém consegue roubar o documento? Imagina o perrengue que isso não ia dar? Além disso, eles também comentaram que todos os monstros da série foram inspirados no jogo Durgian and Dragons. Eu não sei falar direito. Durgian and Dragons, que é o RPG. Tão falado na série, inclusive. E saber que tá tudo muito bem construído, ele já tem as respostas, inclusive o final da série, me deixa muito mais tranquila porque eu acredito que dessa forma a gente sabe que não vai ter furos e não vai ter espaço pro meme do cavalo, que eu falo tanto do meme do cavalo aqui nesse canal. Não vai ter meme do cavalo se Deus quiser. Já basta o trauma de Game of Thrones. Curiosidade número 2. O Hopper, né, o nosso querido policial, ele foi engordado pra poder fazer as cenas de flashback da quarta temporada. Eu tô vendo o mosquito aqui. Não tô muito feliz com essa coisa, não. Isso porque pra narrativa do personagem nessa quarta temporada, ele precisou emagrecer muito, né? Até porque ele ficou numa prisão russa e toda aquela parada toda, então ele precisou ficar bem mais magro. E por isso, eles usaram próteses pra poder engordar o ator que faz o Hopper, o David, pra chegar naquele físico anterior do personagem lá pela primeira temporada, onde ele tinha problemas com álcool e tudo mais. Mas eu achei que ficou bem bom e até que deu pra você, tipo, não diferenciar muito. Curiosidade número 3, e essa tá sendo muito falada ultimamente, principalmente no TikTok, que é a série quase se chamou Montauk. Mariana, o que é Montauk? O que tem a ver isso? Bom, os irmãos do Hopper já deixaram muito claro que o projeto Montauk foi uma inspiração na hora de criar a série Stranger Things. Esse projeto Montauk foram supostos experimentos feitos pelo governo americano pra desenvolver algumas técnicas de guerra psicológicas. Ou seja, eles faziam realmente experimentos em crianças, seres humanos, na parte da mente pra, sei lá, mover coisas e conseguir travar uma guerra mental. Além disso, tem ainda algumas informações que citam pesquisas de viagem no tempo e viagens no hiperespaço. Inclusive, existem muitas fotos desse suposto projeto, principalmente das locações internas e externas dessa base militar. E é até um pouco assustador, porque realmente parece muito com aquela base militar onde a Eleven passa boa parte da vida dela e retorna agora nessa quarta temporada. Quarta curiosidade. Levava até 7 horas pra aplicar toda a maquiagem do Vecna. E esse é um dos maiores motivos que torna o vilão muito mais real pra gente nas séries. Pra aplicar toda essa maquiagem, era necessário uma equipe de 4 pessoas. E todo o processo da maquiagem começava de madrugada, muito antes da gravação. E eles levavam uma hora extra no final de todos os dias pra poder retirar essa maquiagem. Eu gosto muito dessa ideia de usar maquiagem e tornar o personagem, né, que poderia ser feito todo com CGI, todo com efeitos especiais. É justamente porque a maquiagem deixa muito mais real até nas telas, sabe? Eu acho que se fosse tudo feito de CGI, a gente ia achar alguma coisa que distoasse um pouco da realidade. Eu gosto muito quando eles fazem isso. E inclusive o maquiador que fez o Vecna é o mesmo que fez o Cavaleiro da Noite. É o Cavaleiro da Noite que chama? Esqueci o nome dele. De Game of Thrones, sabe? O cara dos White Walkers lá. Ele fez a maquiagem do cara dos White Walkers também. Então a gente já sabe que ele é topíssimo. E ele ainda falou que a maquiagem do Vecna foi mil vezes mais difícil. E talvez uma das maquiagens mais difíceis que ele já fez. Mas ficou muito boa. Inclusive eles postaram vários vídeos da maquiagem do Vecna sendo feito. Também do momento onde eles colocaram a peruca da Eleven, que é uma peruca de cabeça raspada. E também do momento que eles colocaram a peruca no Edge. Que, pasmem, aquele cabelo não é dele. Mas ficou muito bom, né? Eu acho ele muito gato. Enfim, é isso. Curiosidade 5. É impossível a gente ver essa série e não lembrar do Rei do Terror, Stephen King. Inclusive as obras do Stephen King serviram de referência na hora de criar a série de Stranger Things. Até porque tem muitas cenas no decorrer das temporadas. Onde a gente consegue ver relações com filmes clássicos dele. Como O Iluminado, Carrie A Estranha e muitos outros. E tinha coisa também. Enfim, muitos filmes, muitas obras. Mas vocês sabiam que em 2014 o Stephen King fez um tweet sobre a atuação impecável da Millie Bobby Brown em uma série chamada Intruders? E foi por conta desse tweet que a Millie Bobby Brown entrou no radar dos produtores da Netflix e dos criadores da série de Stranger Things. E foi cogitada pra fazer a série, né? Que a gente tanto ama hoje em dia. E foi só um teste pra ela ser escolhida, gente. E eu nunca esqueço do teste que ela fez, que tá inclusive disponível pra todo mundo aí no YouTube. Eu vou colocar uma partinha aí pra vocês. Ela é incrível. Curiosidade número 6. Muitas teorias foram criadas depois dessa última temporada de Stranger Things. Dentre elas, essa teoria sobre a camiseta do Lucas, né? Aliás, na verdade é uma teoria sobre o número dos dados do RPG que eles jogam ali no começo da série. Segundo os dados, eles precisavam de um número maior do que 11 pra poder vencer o Vecna. E parece que 11 mais 8 dava o número exato pra poder vencer o monstro lá no RPG. E o Lucas tinha o número da camiseta 8, por isso que eles entenderam que seria isso. E nessa teoria, a Eleven precisaria da 8, que é aquela menina que apareceu logo na segunda temporada de Stranger Things, que nunca mais foi citada, inclusive. E ela precisaria da 8 pra poder vencer o Vecna. Porém, essa referência do número 8 é um pouco mais intrínseca e real pra gente, até porque o Caleb, que faz o personagem Lucas na série, ele é muito fã do Kobe Bryant, que foi um jogador de basquete que faleceu, inclusive, recentemente. E por isso que ele quis usar a camiseta 8, porque foi a primeira camiseta do Kobe Bryant. E ele quis fazer uma homenagem a esse jogador de basquete. Mas me conta, vocês acreditam nessa teoria de que a 8 vai precisar voltar pra poder ajudar a Eleven a vencer o Vecna? Quais teorias vocês acham que vai acontecer nas próximas temporadas? Deixa aqui nos comentários. E quem sabe eu faço um vídeo de teorias pra quinta temporada, que vai ser a última, inclusive. Curiosidade número 7. Os criadores da série Stranger Things, eles revelaram quais foram os filmes de terror que inspiraram a quarta temporada. Nós temos, principalmente, Itch a Coisa, Hellraiser, Renascido do Inferno e A Hora do Pesadelo, que, inclusive, pra mim, pelo menos, foi uma das referências mais claras nessa quarta temporada. Principalmente porque as referências com o Vecna e a forma dele pegar as suas presas é muito forte. Por exemplo, a gente já tem algumas características iguais também na aparência dos dois, do Fred Kruger e do Vecna. E o Vecna, ele entra na mente das pessoas e consegue matar elas dentro da mente e, consequentemente, no mundo real. O Fred Kruger fazia a mesma coisa. Ele entrava na mente dos adolescentes e das crianças pelos sonhos e conseguia matar elas dentro dos sonhos e, consequentemente, na vida real. Além disso, a gente tem uma icônica referência, que é o ator que interpretou o Fred Kruger no filme original, ele faz o Victor Kruger na quarta temporada de Stranger Things. Eu acho muito legal essa história também porque os irmãos Duffer, eles não pensaram em cogitar o ator pra poder fazer esse papel. O ator simplesmente mandou um vídeo pra eles pra fazer o teste pra esse papel, justamente recitando aquele monólogo que ele fala na série. E eles logo amaram a ideia do ator fazer parte da temporada, ainda mais porque era uma temporada que fazia muita referência ao filme que ele protagonizou como o Fred Kruger. Inclusive, os irmãos Duffer falam também como eles ficaram muito decepcionados de eles não terem tido essa ideia antes mesmo do ator mandar o vídeo. Eles queriam que a ideia fosse original deles. Inclusive, deixa um like se você já tinha reparado que era o mesmo ator. E se você não sabia dessa referência, deixa um like também. Curiosidade número 8. O clube Hellfire, né, de Dungeons & Dragons, e mais especificamente a história de Ed Musselm, que é o nosso queridinho nessa série, ela foi realmente inspirada em uma história real. Que foi contada na série documental O Paraíso Perdido, Assassinatos de Crianças em Hobbit Hill, de 1996. Esse documentário, ele conta uma história de um assassinato de três crianças, com três suspeitos, que mesmo possuindo álibis do dia, só por simplesmente serem adolescentes problemáticos góticos, sabe, que andavam com camisetas do Slayer e do Metallica, que tinham toda essa vibe meio de... do satanismo que incitava na época que o Rock'n'Roll, que o Heavy Metal tinha criado naquela época. Só por serem adolescentes que fogem essa regra e que tinham muita relação com o Heavy Metal, eles foram acusados por esses três assassinatos dessas três crianças. Até porque essas três crianças foram assassinadas com um tom de crueldade muito forte, tipo, elas foram amarradas e aí torturadas e tudo mais. Então eles logo associaram a esses adolescentes problemáticos que andavam com roupas de Heavy Metal, de bandas de Heavy Metal e tudo mais. E justamente esse Damien Eccles, que é o cara principal, assim, desses três garotos que foram acusados, ele foi condenado à morte, inclusive, e os outros dois foram condenados à prisão perpétua, mesmo eles se dizendo inocentes e mesmo que não tenham provas concretas contra eles. Na série, eles tratam muito bem essa história retratada pelo Ed Manson, que inclusive tá sendo acusado por um crime que ele não cometeu. E numa entrevista que a gente vê com os personagens de Stranger Things, principalmente a Winona Ryder e o David, eles comentam um pouco sobre esse boom dos anos 80, 90, que foi sobre esse pânico do satanismo, relacionado muito às bandas de Heavy Metal e também aos jogos de RPG, que eles não sabiam muito bem. Sabe quando uma coisa é nova e as pessoas meio que taxam aquilo como uma coisa do demônio e tudo mais? Era basicamente isso. E esse pânico satanista aconteceu muito nos anos 80. E foi muito bem retratado, inclusive, nessa série, nessa quarta temporada da série, já que todos os pais e os alunos que não jogam RPG, Dungeons & Dragons e tudo mais, eles meio que associam aquele grupo do Hellfire a atos satanistas, o que não tem nada a ver, a gente sabe, mas tem toda uma relação com esses anos 80. Curiosidade número 9. Você sabia que não era pro Steve ser um dos protagonistas da quarta temporada? Dentro do arco desse personagem que os criadores fizeram pra ele, ele não seria um garoto legal, ele não se tornaria um cara legal no decorrer da série. Inclusive, é muito legal quando os irmãos Duffer falam que o personagem do Steve era pra morrer logo na primeira temporada, no último episódio da primeira temporada. Inclusive, naquela cena, logo no final, que a gente tem o Jonathan, a Nancy e o Steve lutando contra o Demagorgo, não era o Steve que ia fazer aquela cena, era o pai do Jonathan e do Will, que ia voltar de alguma forma ali pra poder fazer aquela parte, né, ele ia participar na narrativa. Mas, no fim, ficou o Steve e agora ele se tornou esse personagem que todo mundo ama e que eles não vão matar. Não vão matar. Olha, eu não tenho cabeça pra se matar o Steve no final dessa série. Eu gosto muito quando eles falam também da série como se ela fosse uma coisa viva. Esse arco do Steve foi exatamente isso. Eles foram vendo o que mais funcionava pra série e o arco simplesmente foi mudando e eles foram acompanhando o que os fãs pediam e o que a série pedia também. Como se a série fosse uma coisa viva, mesmo eles tendo a narrativa do começo ao fim, eles acabam modificando algumas coisas pra poder se encaixar na realidade, no que a série tá pedindo e no que os fãs tão pedindo também. Mas acredito que eles não fazem nada, tipo, sem muito impensado, sabe? Até por isso que eu acho que a série se manteve firme até agora. Nada de meme do cavalo, eu não vou suportar mais o meme do cavalo. Tô falando sério. Hein, Netflix? Tô falando sério. Décima e última curiosidade. Como vocês sabem, essa quarta temporada de Stranger Things, ela demorou mais pra ficar pronta justamente por conta da pandemia que a gente passou. Então os criadores da série disseram que eles tiveram muito tempo pra escrever os roteiros e inclusive já delinear a quinta temporada com os roteiristas. O que ajudou muito na hora de acertar alguns pontos da quarta temporada pra que ela fluísse melhor e na quinta temporada as coisas se encaixassem muito melhor. Eles ainda afirmam que eles sabem o final. Eu já tô surtando, surtando. Inclusive, um dos irmãos Duffer disse que ele sabe o último tiro. Eu não sei vocês, mas eu fiquei um pouco nervosa com essa revelação. Mas enfim, gente, deixa aqui nos comentários se você já sabia de alguma dessas curiosidades e qual você não sabia. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste das minhas indicações. Pra você que gostou de Stranger Things, você pode conhecer esses filmes, séries e livros que eu tô sugerindo e indicando aqui nesse vídeo. Ou você pode assistir o vídeo mais recente aqui do canal, que tá aqui do lado. E não esquece de se inscrever no canal. Nessa bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.